Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Começando mais um vlog aqui para o nosso canal e a gente vai falar um pouco aqui dessa Praça Alencastro uma praça muito agradável que também dá o mesmo nome para a estação que tem aqui, a Estação Alencastro então se você vier até Cuiabá você já tem um ponto bem interessante para visitar que é a Praça Alencastro e tem como um atrativo bem legal o pessoal sempre vem aqui e faz as fotos é essa questão das cascatas que tem aqui da fonte que joga água, olha só normalmente é bem bonito, o pessoal vem e faz foto fica bem, bem, bem numa região bem central aqui de Cuiabá e é um lugar que eu recomendo você venha aparentemente seguro eu vi outros viajantes falando a respeito elogiaram muito, 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 muito e aqui tem umas celebridades aqui da região a gente pode verificar as estátuas deles aqui os bustos na verdade nós seguindo aqui tudinho até ali no final é uma praça bem interessante uma praça pacífica onde as pessoas chegam, batem papo você vê ali o porteiro do prédio com o motorista de táxi conversando a família, a tiazinha chega da feira vai lá e fica também de frente para o Palácio Alencastro que é esse que está aqui atrás de mim é um lugar interessante de visitar aqui em Cuiabá eu recomendo lugar onde eu me senti, vou falar com toda sinceridade me senti seguro aqui também tem um uma obrazinha com os 10 mandamentos é bem legal isso é sempre bom lembrar sobre os mandamentos tem muita coisa gostosa para comer tem um peixe ali que é delicioso tem também uma pastelaria que é muito boa é a pastelaria quero mais eu já vi falar disso aqui até em vlog de viajante é bem ali, chega o cheiro está batendo aqui e é isso, muito bonitinha a praça muito legal, muito agradável o pessoal fala aqui Cuiabá chama-se Cuiabrasa que é muito calor o ano inteiro eu vou falar para vocês não estou achando calor aqui não então está um clima bem agradável bem agradável mesmo muito legal pessoal esse bem ali dá para enxergar bem aqui aquele prédio amarelo ali bem aqui esse prédio amarelo é o hotel onde eu estou hospedado um hotel muito bom com preço de hostel achei bem interessante e é também uma das minhas recomendações para vocês tá bom? então eu vou ficando por aqui visitando Cuiabá nessa nossa volta aí tentando recuperar o tempo né que a gente ficou aí nessa pandemia sem viajar muito legal vou ficando por aqui e Cuiabá foi um dos destinos escolhidos por mim e estou aqui gravando material para o canal e apresentando para vocês valeu até o próximo vídeo me sigam lá no Instagram arroba DJ Van Davis tchau 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 tchau